Aí galera, tô com uma mangueira aqui ó, eu vou passar a mangueira ali, já vou deixar ela passada e vou fazer o seguinte, vou passar o fio dentro dela já, tá? Então como que eu vou fazer aqui pra mim passar esse fio aqui dentro dela, que ela tá me amolando, eu vou usar uma técnica aqui, que eu já fiz outro vídeo, e o seguinte, vou fazer, de repente você tem aí na sua casa uma mangueira e não tá conseguindo passar fio guia, então essa dica vai te servir, beleza? O que que eu vou fazer galera? Eu vou pegar aqui ó, uma sacolinha, vou cortar essas duas abas dela aqui, tá vendo? Só preciso, só preciso dessas duas abinhas aqui ó, beleza? Agora, vou usar uma linha, nessa ponta, eu vou deixar a linha pra cá, deixar a linha aqui, nessa pontinha aqui ó, da linha, eu vou amarrar a minha, as alças, as alças da sacolinha, tá vendo? Vou amarrar ela aqui, dá uns dois nozinhos aí, precisa ser também, meio no meio ó, tá vendo? Agora, lá naquela ponta lá, da linha, eu vou colocar essa serrinha, mas pode ser um pedacinho de pau, qualquer coisa ó, vou amarrar nessa ponta aqui ó, só, pra quando a minha linha chegar ali, ela não, não passar, pra, passar a linha reta, tá? Então você tem que fazer isso aqui, ó, amarrar ela, aqui é bom você amarrar mais, mais reforçadinho um pouquinho, aí deixa ela aqui ó, deixa ela aqui, senão ela vai pegar na linha, vai pesar, deixa ela aqui, bora, vou pegar essa colinha, ó, vou fazer isso aqui ó, vou colocar ela aqui dentro, tá ó, assim ó, de comprida ó, colocar ela de comprida assim ó, dentro do, da vangueira, tá? Passar um pouquinho a linha aqui dentro ó, essa linha, beleza? Agora o que que eu vou fazer? Vou simular aqui, uma curva, vai que você não tá passando um fio por causa de uma curva, ó, vou colocar o panquejão aqui, vou fazer aqui uma, ó, simular uma curva, a vez a curva que tá atrapalhando. Agora, eu vou fazer isso aqui ó, meu aspirador tá aqui, vou pegar a ponta da mangueira, vou encaixar aqui, só que daí eu tenho que isolar, você pode isolar ela com fita isolante ou com qualquer fita aí, fita de pintor, tá? Ó, isolou ela aqui pra não fugir o ar ó, beleza, agora vamos ligar o aspirador, ó. Vamos tirar aqui ó, a linha tá aqui ó, tá vendo? Ó, passei ela pela mangueira, é que ela chegou aqui, ela travou, mas ó, a linha chegou aqui pela mangueira, tá vendo? Agora, o que que eu vou fazer? Você viu que ela passou, passou pela curva aqui tudo ó, então se você tem aí um, uma parte que você passar, agora eu vou pegar esse fio, que é o que eu vou passar aqui ó, tá vendo? Eu tô fazendo uma simulação pra vocês, mas de repente você pode tá vivendo isso aí na, na, na sua casa aí, não tá passando o fio, tá? Então fica essa dica. Agora eu vou passar a linha aqui ó, passo a fita isolante nela ó, ó, tá vendo a linha, eu vou fazer assim com ela, vou dobrar ela pra cá ó, vou isolar ela, tá vendo? Dá uma engeladinha na cabeça aqui ó, a cabeça não ficar tropicando. Agora, vamos lá e vamos puxar a linha. Tá vendo ó, ó, mostra lá meu cabra ó, lá vai lá, vai lá no fio lá do cabra ó, ó ó, tá vendo ó, aí, agora vem pra cá. Aí galera ó, tá vendo ó, ó, a linha vem puxando o meu fio. A linha de nylon, 0,100 é muito resistente, essa linha que a gente usa na construção. Ó, ó, meu fio chegou ó, tá vendo? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar lá no lugar com o fio dele. Então essa dica aqui, é pra você que tá passando o fio aí, não tá, não tá conseguindo passar, usa essa técnica. A sacolinha, na ponta da, a sacolinha aqui na ponta da linha, né, amarra só essa da sacolinha, você viu o jeito que eu coloquei, eu coloquei assim ó, de comprido. Ela tinha chegado aqui já, aquela hora que eu achei que não tinha vindo, mas ela chegou aqui, e é que ela bateu aqui na ponta e não foi pra lá, mas ela já tinha chegado no final da bongueira. O certo é você enfiar essa mangueira aqui ó, enfiar a ponta dela pra vir até aqui, daí ela sai lá. Mas não tem necessidade ó, já saiu aqui, agora é só tirar o fio e fazer o trabalho aí que, que eu preciso de colocar a mangueira no lugar lá, tá? Deixa eu só isolar aqui, vou dar um pausa no vídeo e já volto com vocês. Aí galera ó, agora eu vou, vou isolar a ponta aqui ó, deixar a pontinha aqui já ó, tá? Porque, como é um motor, é coisa de cortão, daí eu vou isolar aqui ó, pra não entrar sujeira, água, e também pra ponta não voltar, tá vendo? Então vocês viram aí que eu usei um aspirador. Aí, aí alguém vai falar, mas precisa ser um aspiradorzão desse? Não, pode ser o aspirador doméstico, seu mesmo aí, tá? Que ele puxa, beleza? Agora vamos na outra ponta lá. A mangueira, a mangueira ela tava maior do que o fio, é só cortar um pedacinho aqui ó, ela já acha a ponta do fio aqui ó. Aí, aí vou fazer a mesma coisa, vou isolar a pontinha dele aqui. Por enquanto ele não vai ser ligado, vai ser só, aí. Vamos aqui ó, tô isolado aqui na, nessa parte também, tá? Como eu vou deixar lá na terra, na subterrânea, pra não ficar entrando umidade aqui. Olha aí. Galera, então é isso aí. A dica que eu queria dar pra vocês, é sobre como passar o fio, né? O fio aí dentro do, do uma mangueira. Vê se você tá batendo uma guia aí, não tá conseguindo, arame e tudo. Então a dica é dessa aí ó. Essa aqui é quem falei, pode fazer quem falei, beleza? Gostou da dica? Deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, comenta e faz aí, deu certo, você vem aqui e volta aqui, fala que deu certo, beleza? É isso aí. Então nos vemos, até o próximo vídeo. Valeu, um abraço.